Eu quero te dizer que assim eu não posso viver Não, não, nessa ilusão E assim vou me envolver Chega de tanto sofrer Meu bem, você me enganou Não quero mais te amar desse jeito Você vai me enganar, eu sei Sempre estás, estás me beijando A pedir por favor, meu amor Falando sério Nem salva o meu amor Não sei Por que me enfeitiçou Sempre penso Quem mais de nós errou Se foi você, não sei Como entendi Fez de tudo, fez de tudo, fez de tudo Eu não quero mais Eu não quero mais te amar desse jeito Você vai me enganar, eu sei Sempre estás, estás me beijando A pedir por favor, meu amor Bracinho, bracinho, bracinho lá em cima Bracinho lá em cima É facinho Na guitarra de atalho Bracinho toda goçada de campo alegre, viu? Eu não quero mais te amar desse jeito Você vai me enganar, eu sei Você vai me enganar, eu sei Sempre estás, estás me beijando A pedir por favor, meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.